Para quem desacredita, chegamos. DJ Alemão SC, em parceria com DJ KK Oficial. É o forno do Mega! Ah, tupá, cacete! Ah, não, acho que eu imagino a minha amiga. É o forno do Mega! Amanhã eu vou comprar, nunca comer e vou fumar, pra ver, Deus dá pra cá. Amanhã eu vou comprar uma carteira de cigarro, vou fumar toda a carteira de cigarro. Não gostei nem um pouquinho, mostrei pra mãe e a mãe mandou bloquear você. Música Solta o dum-dum-dum, meu cria. Música AJ Alemão SC AJ KK Oficial Música 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 Alemão SC Música 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 Música